Não gostei dos bonecos de um RBD de 2024. Por que eu não gostei? Você olha pra Lúcia e vê um RBD pobre, feio, sem carisma, sem nada. A Matel não fez o trabalho dela direito, por isso... Ninguém pediu! Essa palhaçada. Olha isso daqui, gente. Ela é branca, padrão, cisgênera, extremamente pobre. Gente, a Mia foi a minha pior decepção. Fiquei extremamente chateada. Simplesmente essa boneca está uma. Merda, fã, pare, 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 não pare isso, Pequenil. Que não são. Os bonecos mais esperados, os bonecos mais desejados de 2024. Meio, meio, meio. Ai, se fosse negra, eu preciso fazer. Será que eu tô com a razão? Ou será que tudo isso é uma chatura? Deve ser uma chata? Talvez os dois. Não gostei. Do figurino. Da maquiagem. Lembrando que isso daqui é a minha mera, humilde opinião. Oi, oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam vocês todos muito bem-vindos. Aqui é mais um vídeo aqui no meu canal. Sejam bem-vindos ao Gruta, Dariel. Apresento pra vocês as Barbies. As Barbies? Sim. Os bonecos mais esperados, os bonecos mais desejados de 2024. Gente, eu vou falar só uma coisa. Desde novembro do ano passado, como essa collab foi anunciada entre o RBD e as Barbies, de novo, essa nova colaboração, eu não tive vida mais. Mas eu, literalmente, esses sete meses de espera, eu estava... Gente, eu estava com muita nota na garganta, eu não comia, eu não fazia nada. Porque toda hora o RBD, 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 RBD. E como que você, você bonita, você... Mas, graças a Deus, estamos no mês de maio. E finalmente, a espera acabou. Muitas lindas, as meninas... Ah, gente, olha só, também um recado muito especial e também extremamente necessário. Olha só, está acontecendo já uma guerra. Está tendo uma comoção muito babada para conseguir todos esses bonecos do RBD. Algumas pessoas já compraram eles em muitas unidades e já estão já revendendo eles por preços absurdos. E sabe onde que eu comprei, gente? Todos eles? Lá na minha lojinha da Amazon. Lá aqui dos cinco integrantes, eu comprei lá na minha lojinha da Amazon, no valor de 700 reais. E as meninas na versão de escolas, a Roberta, a Mia e a Lupita. Quem falar que a Lupita é mentira, eu vou ficar louca, viu? É porque a Lupita, ela chegou um pouquinho atrasada. Ela vai chegar só no dia 5, 5 de junho. É que ela está abrindo no México, gente. O México é longe. Por isso que ela está um pouquinho atrasada. Mas todos eles eu comprei lá na minha loja do Amazon. E eu vou estar deixando o link de cada um deles para vocês estarem comprando cada um dos bonecos. Tanto as meninas na versão de escola e tanto o pack dos cinco juntos. Mas, cara, acalma seu coração. Não vai comprar agora. Não vai estar gastando seu dinheiro agora antes de vocês verem o meu vídeo. Aqui no vídeo, eu vou estar avaliando de tudo que vocês precisam saber antes de vocês comprerem os bonecos, gente. Porque, afinal de contas, o pack foi de 700 reais. 700 reais é muito caro? Tá doida? Mia, deixa de ser mercenária, mulher. Eu, hein? Eu gosto de dinheiro. E lembrando também, pessoal, pessoal, lá na lojinha do canal, vocês vão encontrar todo tipo de bonecas. Todo tipo de variedades diferentes de brinquedos. Lá vocês vão encontrar Monster High. Essas cereias aqui que está sendo um frenesi, está sendo uma loucura para conseguir essas bonecas. As cereias Adilis, Dreamtopia. A Milly também, dessa mesma coleção. E as Barbie Véia, né, pessoal? A Annelise, por exemplo, de 2005. E a Roberta Pardo também, a primeira versão de bonecas do RBD. E vocês vão encontrar todas elas lá no Amazon. Lembrando que eu vou deixar o link da minha loja separado para vocês encontrarem, querer ele comprar qualquer tipo de boneca que vocês quiserem. O link de todas a coleção do RBD de 2024. Então, pessoal, peguem agora as suas gravatinhas vermelhas, colhem as suas estrelinhas na testa e passem muito papel crepom colorido no cabelo. Porque agora vai estar começando o vídeo. Como vocês podem estar vendo aqui, obviamente, começando pela caixa... Temos essa bela imagem dos cinco integrantes da banda. E do lado direito tem esse símbolo da paz. Na parte direita inferior o logotipo da Mattel. Algumas coisas de atenção. Então, do lado esquerdo, temos lá em cima a logo do RBD. Embaixo, temos essa foto dos cinco integrantes. A Cris, Dulce, o Diego e a Mia. Logo aqui embaixo tem esse logo que está maravilhoso, gente. Que está realmente incrível. A Barbie junto com o RBD. Aqui na lateral da caixa já temos escrito o nome Salva-me. Esse é do lado preto, branco e vermelho. Tá? Ok. Tudo numa boa. Aqui do outro lado é só um símbolo de uma bateriazinha velha, branco e coisa. E aqui, gente, na parte frontal... Frontal? Não, frontal é frente. Na parte traseira. Aqui na bundinha caixa temos essa imagem maravilhosa dos cinco integrantes. Roberta, Mia, Giovanni, Lupita e Diego. Essa imagem maravilhosa. Aqui logo embaixo temos um símbolo de bateria. Aqui na parte inferior temos algumas coisas que escritam a atenção. Esses bonecos não são recomendados para crianças menores de três anos. Aqui mais algumas coisas de informações. E todos eles, pessoal, são fabricados na Indonésia. Então, seja eles são indonesianos. Aqui, pessoal, temos o logo da RBD. O site da Barbie. E agora eu vou estar tirando todos eles da caixa para a gente ver eles de perto tocarem. E para mim ver se realmente as qualidades vão sobressair muito mais do que os defeitos. Então, vamos lá. E lembrando que semana que vem vai sair o vídeo das meninas do RBD na versão de escola. Pita, Mia e Roberta. Ai, eu só sei que esse vídeo vai ser muito babado. Então, se você gosta da Barbie ou da RBD, curte esse vídeo. E vai ter muito conteúdo de dolls. Para vocês não ficarem de fora disso. Se inscrevam aqui no canal. Ativem as notificações. Para assim vocês ficarem por dentro. Para quando eu estar lançando os vídeos, vocês virem aqui ver. Para vocês não ficarem de fora dessa, gente. Pelo amor de Deus. Ou vocês vão perder. Eu, hein? E a hora de se te encontre, morrerás até o que me deseo. Me alcançar em vendas com o meu jogo. Por ter o controle, espero. O que? Ai. 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 Gente, vamos começar agora com o Giovanni. Ai. O Christian Chaves. Vamos começar pelo face molde dele Gente, o face molde dele É do Kim Fashionista 176 lá de 2020 Que ele tinha um boicãozinho Agora eu vou falar do rosto do boneco Como vocês podem estar vendo, ele tem maquiagem Ele é empoderado Eu achei muito legal essa iniciativa da Mattel Além de estar representando o Giovanni, né? Que é o maquiagem, como todo mundo sabe Ter colocado ele como maquiagem E pra vocês terem uma noção Esse boneco, como todos os outros Eles estão na linha do playline Então quer dizer que ele está sendo vendido pra criança Eu achei muito legal que eles não quiseram esconder a b**** Giovanni A roupa dele, ele tá com a roupa do encarte do CD Celestial de 2006 Agora, já que a gente tá falando já das roupas Vamos falar dos detalhes e dos acabamentos O boneco, ele vem com essa camisa Esse coletinho E reparem bem, gente O tecido é bom É um tecido grosso E olha só o acabamento Muito bem feitinho Muito bem feitinho Tanto a blusa Que o rosto dele Tem uns pixels Mas só que uns pixels leve Digamos, esses bonecos foram muito bem feitos Aqui os detalhes belitos dele Aqui temos o Mattel 2018 Foi quando foi fabricado esse face molde A roupa dele é toda em velcro Fecha aqui E o sapatinho dele é esse Tem os detalhes, é bem pintadinho É um All Star Se aqui fosse pintado de branco Ia ser um All Star Eu gostei muito do Giovanni Apesar de eu não achar ele o menos parecido Com o Giovanni mesmo, de fato Como vocês estão olhando aqui no rostinho dele Mas eu gostei muito do boneco Pronto, gente Agora é a vez do nosso looker Nosso eterno Diego Bustamante A roupa do Diego Bustamante Era em 2007 Dos prêmios da Juventudes Ele vem com esse blazer de paquito Com uma blusa branca Com uma calça preta Com um All Star todo branco E o detalhe dele também Que ele vem com esse óculos Eu gostei bastante aqui do óculos dele O face molde dele É um Ken Fashionista 184 Então vamos começar a falar pelo roxinho dele O roxinho dele também é muito bonitinho A pixelização é muito, muito boa E muito sutil Lembrando que eu estou filmando aqui em 4K E mesmo assim Não está sendo tão, tão, tão evidente O Mattel realmente deu nome Fazendo esses bonecos do RBD Esse foi o looker E aqui é o detalhe Ah! Foi de base Foi jogar no Vasco Ele E aqui é o detalhe, gente Do óculos dele Bonitinho, por sinal Não é tão molenga É molenga não, é durinho Vamos agora falar da Mai Ela consegue passar toda a meguice Toda a fofura Toda a delicadeza que é a Lupita E a Mai é Gente, ela está exatamente igual Tem até a mesma cara de esposa Como pode? Meu Deus do céu O face molde usado na Lupita É o face molde Tereza É o mesmo face molde que eles usaram Lá em 2007 Para fazer a primeira versão das Barbies Do RBD Na make dela Ela tem olhos bem marrom Bem clarinho Bem tranquila E logo na pálpebra dela Tem uma leve cintilância E pouca E os olhos delas é um castanho meio claro Os cílios delas são marrons E ela tem um gatinho E a boca dela Tipo assim, um rosa nudezinho Com gloss acetinado Mas o que eu mais me encantei nela Além dela ter blush A pintura do rosto dela É na técnica Da pixelização Mas são muito maravilhosas E a coisa mais linda Que eu achei dela Que eu achei super fofa Gente, ela tem iluminador No bate aqui Estou vendo Não sou doida A boneca de acessórios Ela veio um brincozinho Mas é só um Negocinho velho Feio, fuleiro A roupa que ela está usando Representando aqui o RBD É um vestidinho Que ela usou Lá no live em Brasília É um vestidinho rosa e preto Metalizado bem black pink Com um acabamento Maravilhoso Ela vem com essas duas botas Aqui grandona O acabamento da bota É babadeira Tem até tipo assim Um babado aqui Imitando a costura Realmente A Matel deu um nome O salto É daquele durinho Não é daquele velho Tanto molenga É um material bom E o salto de plataforma O cabelo dela É maravilhoso Igual dela Igual de todas as bonecas O material do cabelo dela É sarão Um material muito maravilhoso Que se assemelha Muito, muito, muito A um cabelo A um cabelo de ser humano Mas não um cabelo de ser humano comum Tipo assim Um cabelo de bebê Que é muito fininho E é muito cheio Ao mesmo tempo A minha preocupação Que ela viesse Tipo assim Meia careca Meia calva Mas não querida Olha aqui ó Toda preenchida Toda preenchida Mega ré Tá em dia E a Matel Deu o nome Fez a manutenção Do mega rézinho dela Resumindo Perfeita gente Perfeita 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 A Lupe Gente vamos agora Pra Dulce Maria Pra Roberta Pardo Essa daqui Esse daqui é o outfit Completo dela A roupa que ela tá representada É a roupa que ela usou Também no Prêmio da Juventude 2007 Agora vamos falar Dos detalhes Do rostinho Dessa boneca Que é a coisa Mais linda Do mundo O face molde Que ela tá usando É o face molde Lara É o mesmo face molde Que a Matel usou Pra fazer A primeira versão Lá de 2007 Lá das bonecas Do RBD Mas só que Como agora Com uma nova repaginada Sabe Como vocês podem Tá olhando aqui A Dulce Maria De todos eles É a única Que realmente Não vem Sem nenhum Traço De Pixies Claro que ela tem Um pouquinhozinho De cola aqui na cabeça Mas isso Deixa baixo Deixa baixo Deixa baixo Oi Deixa baixo Deixa baixo Ó Aqui vocês podem Tá dando uma olhada Na maquiagem dela Como a maquiagem dela É naquela técnica De camadas A gata Ela vem com Um gatinho Babado Com cílios Bem babilônicos Uma sombra Marrom E só E o olho dela É um castanho Claro A boca nude E a coisa que eu achei Bem fofinha Eles botaram Um pincezinho nela Então vamos agora Falar da roupinha dela Primeiro A boneca Ela tem essa alcinha Aqui De cetim Pronto Vermelha Logo Aqui embaixo A parte do corset dela Ela tem esse Estímulo da paz E a única coisa Que eu não gosto Tanto É que aqui Esse materialzinho Aqui Esse materialzinho É aquele material De courozinho Sabe Eu acho que daqui Dá uns 10 anos Daqui tá tudo esfarelado Ela vem com Uma saiazinha Muito bonitinha E ela vem Tipo com Um cintozinho Ela tem também Aqui Tipo essas Polany Polany Fala É tipo essas Lugas velhas Que eu não sei o nome Gente Amei Essa sandália Aqui Dá pra ver Que ela vai se apatear Muito 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 Achei muito babado Muito escândalo O design Eu acho que eu nunca vi Nenhuma Barbie Com essa sandália Gostei muito Uma coisa O cabelo dela Também é no mesmo Material da Lupita É o Saddle Hair Material Maravilhoso Vocês podem estar Olhando aqui Ela não veio Com graças a Deus Com nenhum Pingo de cola Na cabeça E esse cabelo dela É maravilhoso Aqui tem umas Leves marcações Do elástico Mas isso daí Tudo bem A gente releva Mas o material Desse cabelo É muito maravilhoso Muito maravilhoso Também mais uma vez Toda preenchida Toda preenchida Com o mega ré Extremamente em dia O cabelo dela É extremamente longo Como vocês podem estar Olhando Ela tem dois Pedacinhos de franja Que ela tem aqui Nesse comecinho E ela tem aqui Mas só que Vou contar com O cola Ah isso daí Eu não gostei Porque aqui Dá um pouco de impressão De cabelo quebrado Sabe Só quem tem cabelo Quebrado Cabelo tombado De química Vai se identificar Mas meu Deus Olha a cara Dessa boneca Meu Deus Vai destrói Destrói bem Sua luz Ô vagabunda Vamos agora Para a maioral Está Anaí Pronto pessoal A roupa que a Anaí Ela está usando Ao contrário Dos outros RBD Ela está exatamente De Anaí Essa roupa Ela usou No conceito Da Carol D No México No ano passado Em 2022 Que é esse chapéu Icônico dela Rosa Marca registrada E esse conjunto preto Que é um top E uma calça Boca de sino Agora falando No rosto dela A gatinha Ela está com Rostinho novo Para essa boneca Nova da Anaí Eles escolheram O face molde Lina Para ela Que eu particularmente Amei 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 muito Combinou muito Com a Anaí Gente Esse face molde Lina É geralmente Um face molde Novo Que a Mattel Ela está usando Bastante Geralmente A Mattel Ela está usando Muito esse face Em todas as suas Bonecas Collector Essa é a primeira vez Que eu vejo O face Lina O screen Lina Em uma boneca Playline E eu particularmente Amei muito Porque super Combinou com a Anaí Já que estamos Falando de rosto Vamos falar Do carão Dessa boneca E a maquiagem Dessa boneca Ela tem Gente Na maquiagem dela O que está Grande destaque Ela tem um leve Amarronzado No côncavo E um leve Pequeno acetinado Abrilhantado Na parte Da pálpebra delas Na região da boca Ela tem um rosa nude Com uma leve Brilhança Com uns leves Brilhozinhos E uma coisa Que deu super destaque Da diferença dela Com a versão Dela de escola É que a estrelinha Na testa Nessa versão É prateada Uma coisa Que eu gostei muito É o chapéu É o material Desse chapéu Aqui No sapato dela Ela tem essa Sabotona Bonita Gente Os pontos Aqui de articulações Dela E assim Como todas As outras É aqui Na cabecinha dela Os pontos principais De uma Barbie Como nos bracinhos Para frente Para trás E infelizmente Ela não tem Aquela perninha Que nós amamos Que é a Perninha de clique A dela é um plástico duro Velho O corpinho dela É um corpinho De uma Barbie Fashionista Convencional Aqui vocês Aqui vocês estão Vendo que Como não está Com pouca luz Dá para ver Que a pixelização Do rosto dela Não aparece Em nada Em nada Os pixels Só ficam um pouquinho Mais aparentes Se você botar Uma luz muito forte No rosto dela Ou se você fizer Uma filmagem direto Com uma câmera Se você fizer um vídeo Assim em 4K Mas que como não tem Muita luz Os pixels Não ficam evidentes Essa boneca é perfeita E agora eu vou tirar Os lácteos do cabelinho dela Para vocês verem Como que é o cabelo dela E o cabelo dela também É daquele material Maravilhoso O Satter Hair Extremamente longo Passa da bunda dela Vai até lá embaixo Muito bonito Essa foi a Anaí E eu vou voltar Com as minhas Considerações finais Do que que eu realmente Tinha achado Se as qualidades Tem mais qualidades Do que defeito Desses bonecos Então fica aí Pronto pessoal Olha só Como prometido Eu já mostrei Todas as qualidades Agora eu vou mostrar Tudo que eu Não gostei Nos novos bonecos Do RBD De 2024 Lembrando gente Olha só Uma coisa também Muito importante Lembrando que isso daqui É minha mera Humilde opinião E qualquer opinião contrária Eu não vou aceitar Sabe por quê? Porque aqui no meu canal É uma monarquia É uma monarquia E eu sou a rainha Tá bom meu amor? Então Se você quer discordar Vai discordar Tô brincando Se vocês quiserem discordar Vocês discordem Mas só de uma maneira Educada Talvez vocês vão concordar Ou não concordar Nos pontos Que eu vou trazer aqui agora Eu deixei tudo aqui Anotadinho Pra mim realmente Não esquecer nada Então vou agora pegar Meu caderninho E vamos agora Na crítica Que eu deixei tudo anotado De tudo que eu realmente Não gostei dos bonecos Do RBD De 2024 Primeira crítica que eu vou dar Eu não gostei da caixa Logo na parte frontal Ali Logo naquela imagem Tá preto e vermelho Aquele símbolozinho Assim Do lado Eu falei Isso é o que? Isso é o RBD Ou The Voice? Por isso que eu não gostei Porque todo mundo sabe Que as cores Realmente do RBD É preto Branco E vermelho Se mais ou menos ali Na parte de trás Ali realmente Tava a cor Perfeita do RBD Porque você olhava Pra aquilo ali Por mais que você Via aquela visão Assim muito longe Só por conta Daquelas cores Já te remetia O RBD Ao contrário Da parte frontal Que você olhava Ainda mais Aquele símbolozinho Que você pensava Nossa Isso é The Voice? O primeiro ponto Que eu não gostei Agora vou O segundo ponto Continuando Na caixa Na caixa Uma coisa que eu detestei Que eu não gostei Eu achei Eu achei o Bó Que eles pegaram Aquela foto Lá pra representar O RBD Como banda Mas sendo que Aquela foto ali Que eles estão usando Não é uma foto Deles como um grupo Porque Aquela foto ali Que eles fizeram Sendo que aquele ensaio Não foi nem o ensaio Que eles fizeram Em grupo Juntos Aqueles ensaios Cada um fizeram Um ensaio E só pegaram Os integrantes Da Nicolaro Junto com a Dulce Você olha pra ali Você vê um RBD Pobre Feio Sem carisma Sem nada Por isso Que lá No fundinho Da caixa Tava escrito Não sei o que Televisa A Matel A Matel Não fez o trabalho Dela direito E se eu vou culpar A Matel Por ter feito Essa palhaçada Ou não sei Se eu vou ter Que culpar O RBD Aquele negócio Na caixa Lá Címbio de paz Todo mundo sabe Que o címbio do RBD É esse É do babado Lá Tinha pegas de coisa Que falavam lá Que eles tinham Pacto lá Com o babado Eu? É negócio de paz É o que? Não fizeram pacto não Renan Pato? Agora eu vou Falar de cada boneco Em si Gente Eu detestei Olha isso daqui Gente Olha isso daqui O que isso tem a ver Com o Giovanni Aí fizeram um boneco aqui Que não tem nada a ver Realmente nada a ver Com o Christian Jave Nada a ver Nada a ver Nada a ver Ele tá meio asiático Eu acho que até Se fizessem Uma coisa assim Eu acho que Se usasse Esse face molde Do Diego No Giovanni Ia combinar Porque gente O Giovanni É uma Extremamente Padronzuda Ela é Ela é Branca Padrão Cigênera Essa aqui Combina muito mais Com a Christian Jave Com a Que ela é Do Do que esse daqui Ai quiseram Botar um boneco assim Só porque ele tem o moicano Já que quer retratar Falar A gente é desconstruída A gente tá apoiando O homossex Gente Poderia ter usado Sabe quem? O Ken O Poderia ter usado O face molde Do Ken De lá de 2000 Alguma coisa Aquele Ken Tem lá Aquele cabelinho Assim Se vocês Queriam Retratar Esse Ken Seria A melhor Escolha Porque gente No Brasil Quem é que nunca Viu uma Que esse Foi espenteado Assim E tá Bem mais parecido Com o Christian Chaves Aposto pra vocês Deixa aqui nos comentários Se você já viu No seu bairro Porque geralmente Esses assim Dessas espécies Tem muito Incomunidade De bairro Entendeu? Ou se você É essa gayzinha Ou você já foi Essa gayzinha Ou você já viu Essa gayzinha De bairro Geralmente Essas gayzinhas Elas falam Muito alto Bate palmas Elas são muito elásticas Adoro explicar Abrir no espacado Quem é assim? Exatamente Adorava Enfim Vamos pro próximo Vamos falar Do boneco Do 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 Diego A única coisa Que eu não gostei Foi esses detalhes Desses acabamentos Aqui Que é extremamente Pobre Mas até Eu sei o que Isso é um adesivo Mas não é um adesivo Mas é como se fosse Entendeu? Muito pobre Deixou O O Laser Do bichinho Se fizessem Isso daqui Sem Esse negócio Aqui Ia ficar Exatamente Perfeito 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 Matel Se vocês quiserem Alguma dica Vocês podem estar Colocando aqui No meu direct Que eu vou estar Respondendo Eu posso estar Dando uma consultoria Pra vocês Ainda de graça Agora eu vou passar Pra as bonecas Porque por mais Que elas são lindas Estão maravilhosas Mas vieram com defeito O defeito Quer dizer Não é que é defeito Eu não Ó Pronto Vou começar Pela Dulce Maria Você olha Aqui pra essa boneca O que que você vê? Belíssima Maravilhosa Um corpinho Um corpinho legal Tal Tudo tranquilo Mas olha isso daqui A Dulce Maria A Roberta Nunca teve um cabelo Dessa cor Ela nunca teve um cabelo Que esse cabelo aqui É um ruivo Um ruivo não É um castanho Meio que avermelhado Meio cherry Sabe? Ela nunca teve esse cabelo Nunca Em nenhuma Das fases do RBD Vocês tiveram A oportunidade De novo De estar se redimindo De estar se redimindo Com a primeira versão Que vocês fizeram Lá em 2007 E vocês estão Eu não sei se é porque Vocês têm realmente Contrato com a Disney Não sei se no contrato Com a Disney Vocês assinaram lá Uma cláusula lá Que vocês só podem Realmente de fato Fazer bonecas Com cabelo vermelho Só pra Pras bonecas da Ariel Aí fizeram de novo Maria Assim É com muita dor No meu coração É com muita dor No meu coração Não queria estar fazendo isso Mas Gente A minha Foi a minha Pior decepção Fiquei extremamente Chateada Na minha Versão De show Vocês fizeram Os olhos dela Um pouquinho Pequeno Que eu acho Que esse Face molde De rosto Que é mais angular Mais quadrado Combina Com olhos grandes Eu não sei Se foi só A minha Que veio Mais ou menos Se eu Realmente Tive Essa sorte Como que a minha Veio desse jeito Por isso Que eu vou reclamar A boneca da Lupe Eu não vou falar nada Porque ela tá perfeita A boneca Nossa Meu Deus do céu É Jesus no céu E É só boneca na terra E agora E agora as outras coisas Ficaram Meio 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 Ah E uma coisa Que eu também Que eu detestei Que eu detestei Porque esses bonecos Aqui Eles estão sendo Vendidos Tipo numa Meio que Fake news Como se fosse O parque de show O parque de show Do RBD Que sendo que no parque de show Não tem nada Gente O Giovanna No encarte Do seu parecer A Roberta E o Diego Estão Com as roupas Dos prêmios Da juventude Que eles usaram Em 2007 E a Mai O vestidinho Que ela foi Pegou No DVD Live em Brasília E Anaí Ela tá de Anaí Gente Ela tá de Anaí Não tá de RBD Se pelo menos Eles tivessem Se eles fizessem Eles Tipo assim Com alguma Foto Com alguma roupa Que eles usarem Em grupo Ou em um clipe Ia ficar Ia ser um capricho Ia ser um negócio Que a gente vai Eles estão de RBD Mas estão ali Muito aleatório Aí estão nessa ilusão Ai estão no parque de show De parque de show Gente que merda De parque de show Que não tem nada Remetendo ali a show Eles não tem nem microfone Gente Então pare Pare Não cale Isso fake news Não cale Isso fake news Por isso São essas coisas assim Que a gente vê Fala Ai tal Ai Nem precisa fazer Não mentira Precisava Precisava Porque Ai eles são lindos Estão maravilhosos Mas se eles realmente Mudassem Essas coisinhas Que eu fui Peguei Apontei Mais que eles estão Perfeitos 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 Isso ia assim Ia levar Para um nível Assim ó Que ia ser muito Babado Gente Será que eu estou Com a razão Ou será que Tudo isso é uma Achatura Lá Que talvez eu devo Ser uma chata Talvez os dois Mas ai gente Deixa aqui nos comentários Se talvez vocês Concordem comigo Ou concordem Com tudo Que eu abordei Aqui Ou não Ou se isso foi Foi chatura Mesmo Da minha cabeça Ai mas não sei Mas eu quis falar O que eu estava sentindo O meu veredito final É que sim Vale muito a pena Você estar investindo Nos bonecos Da RBD Porque como falei Beleza eles têm Qualidades eles têm O único que realmente Não está Sempre você é fiel Ao integrante da banda Que é o O Giovanni Mas se a gente Fechar o olho Fazer assim Não bem não Mas Pelo menos daqui Pelo menos É uma representação Cabelo maravilhoso Falei Então gente É Paguei minha língua Que eu estava achando Que ia ter mais defeito Do que realmente Qualidade Eu veredito final Que eles sim Eles estão valendo Como eu disse Estão valendo 700 reais Estão valendo 700 reais É muito caro É muito caro Mas a gente tem que pensar Que é o que? Que são 5 bonecos São mais ou menos Equivalente Eu acho que 140 Por bonecos Bonecos bonitos Bonecos com cabelo De saran Acessórios maravilhosos Então realmente Vale a pena Gente Vale a pena Vale a pena Vale a pena Vou estar deixando O link deles Vocês podem estar comprando Adquirindo aqui embaixo E é isso gente Não percam Na semana que vem O vídeo das meninas Versão de escola Se inscrevam no canal Ativem as notificações Para vocês ficarem ligadinhos E vai ser tudo Gente Muito obrigada Por ter visto Esse vídeo Até aqui Eu amo 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 vocês Vocês incríveis Vocês são incríveis Vocês estão mudando A minha vida E gente Muito 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 obrigada E até O próximo vídeo Gente Beijo Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau